Olá, ginhos e gênios, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ver como está atualmente a Dulce Maria de Carinha de Anjo. Em 2016, Lorena Queiroz conquistou a todos com sua personagem. Três anos depois, vamos ver como a atriz está atualmente. Carinha de Anjo, produzida e exibida originalmente pelo SBT entre 2016 e 2018, é inspirada na mexicana Carita de Anjo, que por sua vez é um remake de Mundo de Ruguetes, ambas produzida pela Televisa. Como protagonista, a emissora de Silvio Santos escolheu a atriz Lorena Queiroz. Quando passou por testes de seleção, ela tinha apenas quatro anos, uma vez que a emissora trabalhou na seleção do elenco desde o fim de 2015. Antes da estreia da telenovela, também participou da produção O Show de Cúmplices de um Resgate, que foi gravado em São Paulo em agosto de 2016 e exibido no último capítulo da novela. Hoje, com oito anos, a atriz cresceu e continua encantando o público com sua beleza. Vamos ver como ela está atualmente? Vem comigo! 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 Tchau, tchau. E aí, pessoal? Ela mudou muito? Deixe aqui abaixo nos comentários a opinião de vocês. Se inscreva no nosso canal para mais novidades, quanto com o seu joinha. Conheça os nossos outros canais e nosso site. O link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.